Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Dani Noce e tô aqui mais uma vez no Nhack GNT e hoje temos aqui um bolo no pote de maracujá com mirtilos e o mais diferente de tudo é que esse bolo, gente, virou um crouton. Sim, esse bolo tá crocante, tá delicioso! Então já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra mais receitas deliciosas como essa. Vamos fazer? Vou começar pelo meu bolo, porque aqui assim, gente, não sempre começa pelo bolo, porque tem que começar pelo bolo mesmo, vai ter que esfriar? Comece pela sua manteiga, vai bater a manteiga junto com o açúcar e a manteiga precisa estar empomada, ou seja, você passa o seu dedinho e ela tá bem macia, bem molinha e essa é a dica pra você bater esse bolo bem e ele ficar super fofinho e bem gostoso. Então bate a manteiga junto com o açúcar e também com as sementinhas da baunilha. Raspa a baunilha, coloca ali dentro da tigelinha e bate até esse creme ficar completamente fofinho e super aerado. Agora é só acrescentar os ovos um por vez, batendo sempre a cada adição. Depois, na sequência, a farinha peneirada por cima, junto com fermento em pó e uma pitadinha de sal que vai realçar o sabor do nosso bolo e na sequência, o leite. Colocou isso tudo junto, você mistura delicadamente até a sua massa estar completamente homogênea. Agora é só despejar a sua massa em uma forma untada e enfarinhada, eu tô usando uma forma de 20 por 20 e levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos ou até que você coloque um palitinho no centro e ele saia limpo. O recheio, vou fazer um brigadeiro de maracujá delicioso, então primeira coisa, você joga o suco do maracujá na panela, esquenta esse suco, quando ele ferver você adiciona o leite condensado e também a manteiga e mistura isso tudo muito bem, continua cozinhando até você dar aquele velho e maravilhoso ponto de brigadeiro que é quando o brigadeiro desgruda do fundo da panela. Desgrudou, você pode tirar do fogo e reservar. Pra calda do maracujá que eu vou usar pra molhar esse bolinho, eu vou colocar dentro de uma panela a polpa do maracujá com a semente, tudo mesmo, o açúcar, mistura isso tudo muito bem até ferver e aí ferveu, tá pronto! Pode tirar a panelinha de lá e reserva até esfriar também. E o próximo passo é um chantilly de mirtilo bem gostoso, que você vai colocar dentro do processador o mirtilo junto com o açúcar, processar muito bem e jogar dentro de uma panelinha pra cozinhar por aproximadamente uns 10 minutos. cozinhou, você reserva essa geleinha aí de mirtilo, enquanto você bate o seu creme de leite fresco, bem geladinho, pra bater bastante junto com o açúcar e ficar super aerado. Terminou de bater, você joga aquela geleia de mirtilo dentro do chantilly. Super importante você deixar a sua geleia fria ou você vai acabar perdendo toda a eração do seu chantilly e mistura delicadamente até você perceber que o seu chantilly tá todo colorido de mirtilo, a coisa mais linda do mundo. Agora a gente vai fazer algo revolucionário nessa receita. Vamos fazer croutons de bolo, sim, você ouviu certinho. Lembra aquele bolo que a gente acabou de fazer na forminha de 20 por 20? Pois então. Você tira esse bolo da forma, coloca numa tábua, corta o bolo ao meio e depois você vai fazer cubinhos de bolo. Uma boa dica é você cortar os seus croutons quando o seu bolo estiver em temperatura ambiente, ou seja, espera ele esfriar por completo antes de você começar a cortar. Terminado de fazer esses cubinhos de bolo, você joga numa assadeira bem larga, bem comprida, a que couber melhor dentro do seu forno e espalha bem esses cubinhos na assadeira. Leva pra assar em forno pré-aquecido a 160 graus por aproximadamente uns 10 minutos. Você vai ver que vai ficar um pouquinho dourado, mas se ele ainda não tiver crocante, você revira um pouquinho os seus croutons e deixa mais uns 5 minutinhos até que o seu bolo esteja bem douradinho e bem crocante. Pra montagem, o ideal é você ter um copinho ou um pote, porque afinal de contas estamos fazendo um bolo de pote. O importante é você colocar o seu chantilly de mirtilo dentro de um saco de confeitar antes, pra colocar lá no fundinho do pote. Depois você pode fazer a mesma coisa com o brigadeiro de maracujá, coloca ele dentro do saco de confeitar e vai colocando por cima do chantilly o seu brigadeiro de maracujá. Na sequência você pega aqueles nossos croutons de bolo, joga um pouco por cima do brigadeiro, pega a nossa calda, molha um pouquinho o bolo com a caldinha de maracujá e no final você decora com um pouco mais de brigadeiro de maracujá e um mirtilo por cima que fica bem bonito. E foi esse o meu bolo no pote diferentão com bolo de croutons ou croutons de bolo. Gente, vocês já tinham visto isso? Se você ainda não tinha visto, comenta aqui embaixo se você gostou e aproveita e compartilha com uma pessoa que também vai amar essa receita. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima receita. Tchau!